A campanha SOS Rio Grande do Sul do governo do Paraná já reuniu 3 mil toneladas de ajuda humanitária para as vítimas da chuva. O volume total de donativos enviados ao Rio Grande do Sul inclui alimentos, água potável, roupas, produtos de higiene e de limpeza doados em todas as cidades paranaenses. 3 mil toneladas de doações já foram arrecadadas por meio da campanha SOS Rio Grande do Sul, que segue até o dia 22 de maio. As entregas podem ser feitas em unidades do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, sedes do Instituto Água e Terra e espaços da Secretaria de Cultura do Estado. O Paraná tem prestado apoio às cidades gaúchas também com o envio de forças de segurança e equipamentos. Já foram deslocados bombeiros para trabalhar nos resgates e policiais militares para ajudar a evitar roubos e saques nos locais mais afetados. Nesta terça-feira, o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, promove uma ação especial para a arrecadação de donativos. Quem levar alimentos ou outros produtos vai poder trocar as doações por ingressos.